A vida de um motoboy é nóis, fica ligeiro na estrada, não importa o valor da fatura, a sua vida é mais sagrada então E aí meus amigos do canal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo E Edmilson do canal Ed Motoboy, mostrar pra vocês hoje um lugar diferente, um rolezinho aqui em Sobradinho, Distrito Federal Enquanto isso galera, quem não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho e pro Youtube sempre notificar vocês Temos vídeos segunda, quarta e sexta-feira Então galera, tô vindo aqui em Sobradinho, mas a entrada ali que eu vinha, tava interditada Eu fiz um gatinho básico ali, saí aqui nesse lugar, acho que é a 416 Mas é a 416 mesmo Mas não era o caminho certo que eu era pra ter vindo, mas só mostrando pra vocês Os lugares aqui da nossa capital Sobradinho é uma cidade satélite aqui do DF Cidade muito top galera Aqui tem shopping, cinema, tudo que o Planalto China não tem, aqui tem E é isso aí No mais que vocês vão ouvindo a musiquinha aí, enquanto vai vendo aqui o bairro Acredito eu que essa pista aqui, acredito eu que é a pista principal que dá acesso à rodoviária E aí, escola 4 Ah, o prédio novo galera, bem pitadinho Igreja Onde um amigo meu se casou Igrejinha bonita E aqui galera, aqui já é a quadra 14 Quem não conhece o Detran galera Ali em cima Atrás do shopping de Sobradinho Tive a curiosidade de vir não saber onde é Igual falei ó, rodoviária E pela 18 ali já sai de frente a rodoviária galera Trabalhei muito tempo aqui de mototáxi Com a equipe de mototáxi que tinha aqui na cidade Chamada mototáxi canaã, nem sei se ainda existe Era eu e mais uns 15 motoqueiros Fiz muita amizade Tem vários lugares aqui da cidade aqui do DF Em várias cidades que eu vou eu conheço muita gente Quase todo lugar, pelo menos um motoqueiro ou uma pessoa eu conheço Teatro de Sobradinho Lugares aqui O cara tá andando com o carro de propaganda A feira modelo aí de Sobradinho aí galera, onde fica? Eu andando com o carro de som a 20 por hora Podendo ao menos andar na faixa lenta Mas não, quer ficar sem deixar os outros ultrapassar Aí é complicado Ó galera Os feirantes aqui tudo, os camelô Aos poucos as coisas tá voltando ao normal Depois dessa crise aí que o mundo se encontra Com fé em Deus todo mundo vai voltar ao seu trabalho Ganhar seu dinheiro Não é não? Aqui o hospital galera E diferente ao hospital, coisa da previdência social Do INSS aí, quem quer se aposentar Esse aqui é o lugar, viu? Caso não saiba onde fica Aqui ó Aqui a administração Coisa um pouco mais ali atrás E aqui galera Tem muita agência de carro Se a pessoa quer comprar carro Aqui tem bastante Agência Várias opções Nessa rua aqui Aí ó Cidade do Sobradinho É uma cidade muito top Se morar, véi Bem organizado Tudo certinho Tudo Quase tudo que a pessoa procura A pessoa acha que Planaltina DF Pra ser a primeira cidade do DF Era pra ser a cidade assim Ter shopping Ter Cinema Mas Ainda não temos essa sorte não galera Então galera Você caiu aqui de paraquedas no canal Se inscreva aí Dá essa moral pra nós Pro canal crescer Ser referência do Motovlog Aqui no DF Ativa o sininho E Isso aí O horáriozinho Tá quase acabando Pois estou chegando No meu destino É mais um vídeo aqui De curiosidade Pra vocês Entendeu Mostrar pra vocês As pessoas Irritadinhas aqui No trânsito Mas vamos que vamos Então é isso aí Encerra esse vídeo Quem não foi inscrito Se inscreva E até o próximo vídeo Muito obrigado Tchau